Esse é mais um vídeo da nossa quarta série aqui do canal, a série Masterizando em 60 Minutos. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre referências e como utilizar essas referências pra ajudar na nossa masterização. Vem comigo! E aí, beleza? O meu nome é Romulo Carvalho, eu sou músico e produtor musical e você está no canal Grave Você Meio. Aqui no canal você vai encontrar conteúdos relacionados a áudio e a música, sempre de forma bem direta e didática, sem perder muito tempo pra poder ajudar você a melhorar as suas produções. E no vídeo de hoje, nós continuaremos a série Masterizando em 60 Minutos, onde eu faço em 6 vídeos de 10 minutos um apanhado geral sobre masterização. E a gente vai fazer a masterização da nossa música. Já tivemos aqui no canal a série Gravando em 60 Minutos, Editando em 60 Minutos e a série Mixando em 60 Minutos. Então, se você não assistiu a nenhuma dessas séries, o link já está passando no card aqui na tela, onde você vai poder acompanhar todas as séries e depois voltar aqui pra aprender a masterizar. Mas se você já está acompanhando, vem comigo pro vídeo que está bem legal. E nesse vídeo falaremos sobre referências e como utilizar as referências pra nossa masterização. Mas antes, já vai deixando o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. De segunda a sexta tem vídeo novo aqui no canal, então quando você ativar o sininho, marque a opção Todas as Notificações. Dessa forma, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber as notificações aí direto no seu celular, pra não perder nenhuma novidade e estar sempre aqui junto com a gente acompanhando o canal e aprendendo bastante, beleza? Agora vamos falar sobre referências. É um fato que sempre que a gente vai produzir uma música, nós temos uma inspiração, uma referência, ou até mesmo mais de uma referência que nos inspiram a fazer aquela produção. Seja de timbre, seja de ritmo, seja de trabalho de uma maneira geral. É fato que é muito difícil você criar uma coisa do zero, você trazer algo totalmente novo. Então é baseado nessa inspiração que a gente vai buscar referências de som, referências de qualidade de som e coisas que estejam no mesmo estilo do som que a gente está produzindo, pra poder a gente usar como base, já que muito provavelmente músicas de sucesso se tornaram padrões na indústria e é esse padrão que a gente tem que buscar de qualidade pra nossa produção. É óbvio que uma produção de home studio não vai ter a qualidade de uma produção gringa, de uma produção hollywoodiana ou de uma produção dos grandes estúdios de Los Angeles, mas é sempre bom a gente ter as referências e tentar chegar o mais próximo possível da qualidade desses grandes estúdios. E pra isso, as referências são fundamentais. Eu vou agora pro Reaper, onde eu vou mostrar pra você três referências que eu busquei pra essa música que a gente está produzindo e vou mostrar pra você as nuances entre cada uma das referências e o que a gente pode utilizar pra agregar na masterização da nossa música. Vamos lá! Pra gente começar o processo de masterização, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir um novo projeto. Pra isso, você precisa ter exportado a sua mixagem em formato Wave 44.1, 24 bits ou 16 bits a seu critério, ok? Então, você tendo exportado a sua música, agora você vai importar essa faixa LR pra um novo projeto, que vai ser onde a gente vai fazer a master, beleza? Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é jogar o LR que você exportou, a mixagem que você exportou aqui pra dentro. No meu caso, eu vou vir aqui onde está a faixa e vou arrastar pra cá pra dentro, ó. E pronto! Vou ignorar aqui o tempo sugerido pelo arquivo e já temos aqui a nossa música. Além da música, nós vamos adicionar agora as referências, porque é com elas que a gente vai se basear pra fazer a masterização da nossa música. Se essa música fizesse parte de um CD, além de uma referência externa, eu também escolheria qual foi a música que ficou melhor, mixada ali, que soou mais bonito pra ser como referência pra todas as outras músicas. Como isso aqui é uma música individual, só é um single, a gente vai utilizar referências externas. No caso aqui, eu escolhi três referências que eu vou colocar aqui. Vou adicionar as três referências aqui pra gente se basear, beleza? Bom, aqui no caso eu escolhi três músicas de três artistas diferentes que eu considero que sejam músicas que sejam parecidas, tenham ali mais ou menos o mesmo estilo, a mesma pegada da nossa música pra poder a gente fazer a nossa masterização. É sempre importante que você escolha músicas pra serem referências, músicas que tenham a ver, músicas que lembrem, que pareçam com o estilo de música que você tá produzindo. Então a primeira foi essa aqui, ó, do Doutry, It's Not Over. Escolhi também a música do NX Zero. E também escolhi uma do The Calling. Com essas três referências a gente já começa a trabalhar. Então a gente tem que buscar nelas pontos em comum e também buscar nelas as diferenças com relação à nossa mixagem. Repara que aqui, ó, o nível de ganho, o nível de sinal é muito mais alto dessas músicas do que da nossa mixagem. Obviamente porque elas já estão masterizadas, já estão com um nível de volume muito mais alto. Mas você perceba que elas têm, sim, uma familiaridade com o nosso som. E trouxe paz Quando tudo que eu queria A guitarra dedilhando O estilo da levada da bateria Entre outras coisas. Então esses são pontos que você precisa analisar Na hora de escolher as referências. Agora, algo muito interessante Pra você utilizar na referência É um plugin Que você vai colocar aqui, ó No master. Esse plugin se chama ULIN Loudness Matter 2 O que que ele faz? Ele é um medidor de volume E mede o volume por dB E também mede o volume por LUFS O que que são LUFS? LUFS é um estilo de medição Que tá sendo muito utilizado hoje em dia Pra indústria fonográfica. Então existe um padrão Por exemplo, pras plataformas de streaming hoje Que é um padrão de menos 14 LUFS Então se você enviar a sua música pro Spotify, por exemplo Com mais do que menos 14 LUFS Ou seja, com menos 8 LUFS Ele vai diminuir o volume da tua masterização. E se você mandar com menos Ele vai aumentar. Então é sempre importante Você se atentar a isso Porque senão a sua música vai sofrer alterações Na hora que você enviar pro projeto final Então o que que você vai acompanhar aqui nas referências? Primeiro você vai comparar Na medição aqui Quanto cada uma tá medindo aqui No pico da música Na parte mais alta Vamos pra primeira referência Tô batendo Tô batendo menos 8.6 aqui, tá vendo? Isso significa o quê? O padrão da indústria na época que essa música foi produzida Era outro Era de que quanto mais alto fosse o volume da música Melhor Essa música foi inclusive Mixada e masterizada pelo Chris Lord Alge Que é um cara muito conhecido Por trabalhar com volumes sempre muito altos Vamos pra segunda referência agora aqui Que é a referência do NX Zero Menos 7 Ou seja, bem alta também, né? E a terceira referência Menos 10 Então você percebe um padrão entre elas ali Uma tá batendo menos 7 Outra menos 10 Fica ali nesses 3 dBs ali De diferença de uma pra outra Porém é uma diferença muito pequena, né? Ou seja, existe um padrão aí de volume entre elas Pra você se basear Você não precisa chegar nesse volume todo, tá? Até porque a gente tem que pensar que essas 3 referências Quando elas foram masterizadas Elas foram masterizadas com o sentido delas Trabalharem pro CD, tá? Não pra plataformas de streaming Na época que elas foram lançadas Não existia plataforma de streaming ainda Então é importante você verificar isso Mas você verifica também que existe um padrão ali Entre o volume delas Então a gente tem que trazer Pra um padrão parecido Pelo menos pra parte do CD, né? Pra hora que a gente for masterizar pro CD Masterizar sempre mais ou menos com esse volume Olha o volume que tá batendo a nossa música hoje Menos 26 Olha só a diferença, né? Bastante diferente o volume Isso porque a gente ainda não masterizou Mas vamos chegar lá A gente vai chegar nesse volume Nessa força, nessa intensidade de volume Que a galera tanto procura, tanto busca, né? Chegar num volume alto sem distorcer Até por isso que a nossa música é tão baixinha aqui, ó A gente deixa baixinho de propósito Pra depois subir o volume E os picos não distorcerem, tá bom? Então a gente vai trabalhar sempre Ouvindo a nossa música e ouvindo as referências Pra que a gente consiga se aproximar ao máximo do trabalho Da qualidade do trabalho deles No próximo vídeo falaremos sobre equalização E aí, gostou desse vídeo? Esse vídeo te ajudou? Eu espero que sim Se você gostou desse vídeo e quer aprender um pouco mais Sobre gravação, edição, mixagem e masterização de uma música O meu curso Grave Você Mesmo a Sua Música Tá com desconto com o link aqui na descrição Nele eu ensino um passo a passo Desde a escolha do equipamento Passando por todo o processo da produção de uma música E a distribuição da mesma nas plataformas de streaming Então não perde não Se inscreve lá no curso que tá muito bacana E se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade De segunda a sexta rolam vídeos novos aqui no canal Sempre às 10h30 da manhã Então ao ativar o sininho Marque a opção Todas as notificações Dessa forma, sempre que sair um vídeo novo por aqui Você vai ser o primeiro a receber a notificação direto No seu celular Pra não perder nenhuma novidade E continuar acompanhando o nosso canal Eu sou o Romano Carvalho E vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho